Agora não posso Agora não dá Agora não posso Agora não dá Não dá Agora tenho que ir para o Porto, mas tchau Tô na correria tipo parkour Embarco na rumaria rumo ao ar puro Eu garanti que eu narraria a minha árvore A mira tá na via para que um dia a minha art tour No meu quarto durmo cada vez menos Preparo-me um futuro em três tempos O foco tá no outro lado agora tô ocupado Nem quero ser log-pack no fim do mês vemos Faço o repouso num idoso até Renault defuso Novo dia mesmo carapuço Parece um maradona com um horário em cada pulso O povo tá a mirar e tá a me dar um ganda boost O tempo vai-me bucelar, oh doce lá, onde eu posso Já não tenho o tempo do veloce E como é valioso O labor é militar e diligente Para garantir a data que eu agendo Para a gente, para a gente Levo a magia na bagagem Dá jeito, porque eu não malho na menagem Claramente imerso Olho para o meu dicionário na viagem Aponto uma novidade Agora não posso Mano agora eu tô na via Não consigo posso tentar amanhã Agora não dá Eu vou ter que dizer não Agora não é oportuno Mas obrigado sim Agora não posso A gente comi no outro dia Eu tenho que ir e já devia estar no palco Agora não dá Quando der eu dou o copo Também queria ter um tempo para chilar Mas agora não posso Quando o dia era uma vida eu tinha um time-lapse Agora a vida é ver o dia em time-lapse Muitos queriam, mas não há regresso Põe o sinto que ele vai depressa Na vida não há demoras No tempo a contar amoras Porque ele é grana e eu ando a apaiar agora Que mora-lhe sensível e minuciosa Que não tem paciência para uma vida ociosa Mano agora não posso Ando a levar o meu legado e o meu lugar Tô na rua a divulgar o meu pulgar Agora tô-me a fazer ao mar e não a brando Se a vida é para o lazer é raro a ver um quanto Tô a seguir o plano Ainda vou no ar Era bom que eu houvesse um manual Mas não há Então eu fiz o que era lógico Agora tenho a loja Tive feira do relógio Num cabo chega longe Não queres não apoies Tô na vida hoteleira E eu nem sei que feira é hoje Amanhã tu voltas A combinar rotas A falar com notas E a ouvir a vezes dois Mano agora não posso Mano agora eu tô na vida Não consigo posso cantar amanhã Agora não dá Eu vou ter que dizer não Agora não é oportuno Mas obrigado sim Agora não posso A gente com mim no outro dia Eu tenho que ir e já devia estar no palco Agora não dá Quando der eu dou toque Também queria ter um tempo para chilar Mas agora não posso Agora não dá Agora não posso Agora não dá Agora não me deixa Eu posso falar com que acho não Eu espero que não